Olá, eu sou o Marcos Vinícius, número 5117 da turma 2 e vim participar da Feira de Ciências. Olá, eu sou a Alô Manel Henrique, vim participar da Feira de Ciências com o meu trabalho sobre a experiência de Orsted. Olá, eu sou a Alô Manavessa, vim aqui despertar meus interesses na pressão da água e do ar. Com a fonte de Heron, 703. Olá, eu sou a Alô Lucas Luiz, número 5035 da turma 703 e vim mostrar para vocês a jarra de leite. Este projeto mostra como uma energia potencial pode produzir potência utilizando água e gravidade. Bem como o ar e com pressão. Estes são aspectos fundamentais da pneumática, que estuda o movimento e fenômeno dos gases, e da hidráulica, relativa ao comportamento dos fluidos. Bom, o nome Heron vem do seu inventor Heron de Alexandria, que foi um saivo matemático e mecânico grego que viveu no século I d.C. Essa é uma fonte constante de um recipiente aberto, A e dois fechados, B e C, ligados por três tubos, que vamos chamar de 1, 2 e 3. A água cai de A para C, pelo tubo 1, empurra o ar pelo tubo 2, para o recipiente B. A água em B, pressionada pelo ar, que vem de C, sobe pelo tubo 3, joga com o jato pela ponta do tubo. Vamos ver a fonte de Heron em ação! Música Embora pareça um sistema de movimento perpétuo, na verdade, quando o recipiente bem se esvazia, a fonte para a gente funcionar. Nós somos do Colégio Militar de Brasília, Zunza, Valeu!